Lição 11. Pensamento preciso. Você pode fazer-se acreditar que pode. Esta é ao mesmo tempo a lição mais importante, mais interessante e mais difícil de apresentar de todo o curso da lei do sucesso. É importante porque trata de um princípio que percorre todo o curso. É interessante pelo mesmo motivo. É difícil de apresentar porque levará o aluno médio muito além da fronteira de suas experiências comuns. Para um reino do pensamento que ele não está habituado a frequentar, a menos que estude esta lição com uma mente aberta, você perderá a pedra fundamental da arcada deste curso e sem ela jamais poderá completar seu templo do sucesso. Esta lição trará uma concepção de pensamento que pode levá-lo muito acima do nível a que você ascendeu pelo processo evolucionário a que foi submetido no passado e por isso não deve ficar decepcionado se, na primeira leitura, não entender plenamente. A maioria de nós duvida daquilo que não consegue entender e, ciente dessa tendência humana, faça a advertência para que não feche sua mente se não compreender tudo que está nesta lição na primeira leitura. Por milhares de anos, os homens fizeram navios de madeira e mais nada. Usavam a madeira porque acreditavam que era a única substância que poderia flutuar. Mas isso porque ainda não haviam avançado o suficiente no processo do pensamento para entender a verdade de que o aço flutua e é bastante superior à madeira para a construção de navios. Não sabiam que qualquer coisa poderia flutuar se fosse mais leve que a quantidade de água deslocada aí. Enquanto não aprenderam essa grande verdade, seguiram fazendo navios de madeira até uns anos atrás. A maioria dos homens pensava que apenas os pássaros pudessem voar. Mas hoje sabemos que o homem pode não só igualar o voo dos pássaros, como superá-lo até bem pouco tempo. Os homens não sabiam que a grande vastidão vazia e conhecida como ar é mais viva e mais sensível do que qualquer coisa na terra. Não sabiam que a palavra falada viaja pelo éter à velocidade da luz, sem a ajuda de cabos. Como poderiam saber se suas mentes não haviam se expandido o suficiente para permitir essa compreensão? O objetivo desta lição é ajudar a desdobrar e expandir sua mente de tal forma que você seja capaz de pensar com precisão. Pois esse desdobramento abrirá uma porta que leva a todo o poder de que você precisa para completar seu templo do sucesso. Ao longo de todas as lições anteriores deste curso, você observou que lidamos com princípios que qualquer pessoa poderia facilmente dominar e aplicar. Você vai observar também que esses princípios foram apresentados de modo a levar ao sucesso medido por riqueza material. Isso parece necessário porque, para a maioria das pessoas, a palavra sucesso e a palavra dinheiro são sinônimos. Obviamente, as lições anteriores deste curso destinam-se àqueles que consideram as coisas mundanas e a riqueza material a única definição de sucesso. Apresentando a questão de outra maneira, eu estava ciente de que a maioria dos alunos deste curso ficaria decepcionada se eu indicasse uma estrada para o sucesso que levasse a outras portas que não as dos negócios, finanças e indústria. Pois é de conhecimento geral que a maioria dos homens quer o sucesso que se grafa a dólar ou se dólar ou... Muito bem, deixe que aqueles que ficam satisfeitos com esse padrão de sucesso o tenham. Mas alguns irão querer subir mais na escada, em busca de sucesso medido em padrões não materiais. E é para o benefício destes em particular que se destinam a estas próximas lições deste curso. Pensamento preciso envolve dois elementos essenciais que todos que a ele se dedicam devem observar. Primeiro, para pensar com precisão você deve separar fatos de mera informação. Existe muita informação disponível que não é baseada em fatos. Segundo, você deve separar os fatos em duas classes, isto é, importantes e não importantes ou relevantes e irrelevantes. Somente fazendo isso você pode pensar com clareza. Todos os fatos que você pode usar na realização de seu objetivo principal definido são importantes e relevantes. Todos que não pode usar são não importantes e irrelevantes. É principalmente a negligência de alguns em fazer essa distinção que contribui para o abismo que separa tão largamente pessoas que parecem ter igual habilidade e tiveram oportunidades iguais. Sem sair de seu círculo de conhecidos, você pode distinguir uma ou mais pessoas que não tiveram oportunidades maiores que vou que vê, que parecem ter capacidade igual ou inferior a sua e estão alcançando sucesso bem maior. E você se pergunta por quê. Investigue diligentemente e você descobrirá que todas essas pessoas adquiriram o hábito de combinar e usar fatos importantes que afetam sua linha de trabalho. Longe de trabalhar mais duro do que você, elas talvez estejam trabalhando menos e com maior facilidade. Em virtude de terem aprendido o segredo de separar os fatos importantes dos não importantes, muniram-se de uma espécie de alavanca com que podem mover com os dedinhos cargas que você não consegue mover com seu corpo inteiro. A pessoa que cria o hábito de dirigir a atenção para os fatos importantes com que vai construir seu templo do sucesso imune-se de um poder comparável ao de um martelo industrial, que desfere golpes de 10 toneladas, enquanto um martelo comum desfere golpes de 500 gramas. Se essas analogias parecem elementares, você deve ter em mente que alguns alunos deste curso ainda não desenvolveram a capacidade de pensar em termos mais complicados e tentar forçá-los a isso seria o equivalente a deixá-los irremediavelmente para trás. Para que possa entender a importância de distinguir entre fatos e mera informação, estude o tipo de homem guiado inteiramente pelo que ouve, o tipo influenciado por todos os sussurros dos ventos da fofoca, que aceita e sem analisar tudo o que lê nos jornais e julga os outros pelo que os inimigos, rivais e contemporâneos dizem deles. Procure em seu círculo de conhecidos e escolha um tipo desses como exemplo para terem em mente enquanto estudamos o assunto. Observe que esse homem normalmente começa a conversa com algo do tipo vi no jornal ou dizem. O pensador preciso sabe que os jornais nem sempre são precisos nas reportagens e sabe também que o que dizem em geral carrega mais falsidade do que verdade. Se não estiver acima da categoria do vi no jornal e do dizem, você ainda tem muito a percorrer antes de se tornar um pensador preciso. É claro que muita verdade e muitos fatos viajam disfarçados de conversa fiada e reportagem de jornal, mas o pensador preciso não irá aceitar tudo o que vê e ouve. Esse é um ponto que me sinto impelido a enfatizar porque constitui as roxas e recifes em que muita gente esbarra e afunda em derrota no oceano sem fundo de falsas conclusões. No âmbito do procedimento legal, existe um princípio chamado lei da evidência, cujo objetivo é chegar aos fatos. Qualquer juiz pode ser justo com todos os interessados se tiver fatos para embasar seu julgamento, mas pode arrasar pessoas inocentes se burla a lei da evidência e chega à conclusão o julgamento baseado em boatos. A lei da evidência varia de acordo com o assunto e as circunstâncias em que é utilizada, mas você não errará muito se, na ausência de fatos, formar seus julgamentos baseado na hipótese de que apenas aquela parte da evidência que promove seus próprios interesses sem causar qualquer dificuldade a outros é baseada em fatos. Esse é um ponto crucial e importante desta lição. Portanto, quero ter certeza de que você não passará por ele de forma leviana. Muitos homens confundem, conscientemente ou não, conveniência com o fato, fazendo algo ou se abstendo de fazer pelo motivo único de que favorece seus interesses, sem considerar se interfere no direito dos outros. Não importa quão deplorável seja, a verdade é que a maior parte do pensamento atual, longe de ser precisa, baseia-se no fundamento único da conveniência. Para o aluno mais avançado do pensamento preciso, é incrível a quantidade de gente que é honesta quando é lucrativo para elas, mas encontra miríades de fatos. Para se justificar ao seguir um caminho desonesto quando este parece mais lucrativo ou vantajoso, sem dúvida você conhece gente assim. O pensador preciso adota um padrão pelo qual seguir e seguir esse padrão o tempo todo, quer funcione sempre para sua vantagem imediata, ou conduza de vez em quando para situações de desvantagem, como sem dúvida fará. O pensador preciso lida com fatos, independentemente de como afetem seus interesses, pois sabe que no fim essa política o levará ao topo, de plena posse de seu objetivo principal definido de vida. Ele entende a solidez da filosofia que o antigo filósofo Creso tinha em mente quando disse, existe uma roda na qual giram os assuntos dos homens, e seu mecanismo é tal que impede que qualquer homem seja sempre afortunado. O pensador preciso tem um só padrão pelo qual se conduz nas relações com outros, e esse padrão é observado fielmente, quer lhe traga desvantagem temporária ou vantagem notável, pois, sendo um pensador preciso, ele sabe que, pela lei das probabilidades, irá recuperar no futuro mais do que perdeu ao aplicar seu padrão em detrimento próprio temporário. Você pode muito bem começar a se preparar para entender que se tornar um pensador preciso exige o mais firme e o inabalável caráter, pois pode ver que o raciocínio desta lição segue nessa linha. Não dá para negar que existe certa dose de penalidade temporária ligada ao pensamento preciso. Porém, embora isso seja verdade, também é verdade que a recompensa, no conjunto, é tão esmagadoramente maior que você pagará tal penalidade alegremente, ao buscar fatos. Muitas vezes é necessário reuni-los a partir da fonte única do conhecimento e experiência dos outros. Torna-se necessário então examinar cuidadosamente tanto a evidência apresentada quanto a pessoa de onde tal evidência provém, e, quando a evidência é de tal natureza que afeta o interesse da testemunha que a fornece, haverá motivo para examinar tudo com mais cuidado ainda, pois testemunhas que têm interesse em evidência que oferecem muitas vezes cedem à tentação de colori-la e deturpá-la para proteger seu interesse. Se um homem calunia o outro, suas observações devem ser aceitas, caso possuam algum peso, com pelo menos um grão do sal proverbial da cautela, pois é uma tendência humana comum não encontrar nada além de mal naqueles de quem não se gosta. O homem que alcançou o grau de pensamento preciso que lhe permite falar do inimigo sem exagerar seus defeitos e sem minimizar suas virtudes é a exceção e não a regra. Alguns homens muito capazes ainda não superaram o hábito vulgar e autodestrutivo de menosprezar seus inimigos, concorrentes e contemporâneos. Desejo chamar sua atenção para essa tendência comum com toda ênfase possível, pois ela é fatal para pensadores precisos. Antes de poder tornar-se um pensador preciso, você deve entender e levar em consideração que, no momento em que uma pessoa começa a assumir a liderança em qualquer setor, os caluniadores começam a circular rumores e cochichos sutis sobre seu caráter. Não importa a solidez do caráter da pessoa ou o tipo de serviço que possa estar prestando ao mundo, ela não consegue escapar da atenção dessa gente equivocada que se deleita em destruir em vez de construir. Os inimigos políticos de Lincoln espalharam a informação de que ele vivia com uma mulher de cor. Os inimigos políticos de Washington divulgaram informação semelhante a respeito dele. Uma vez que Lincoln e Washington eram sulistas, a informação sem dúvida era considerada por aqueles que espalharam a mais adequada e degradante que poderiam imaginar. Mas não precisamos voltar ao nosso primeiro presidente para encontrar provas da natureza caluniosa de que os homens são dotados. Pois eles foram um passo além ao prestar tributo ao falecido presidente Harding e espalhar a informação de que ele tinha sangue negro nas veias. Quando Woodrow Wilson voltou de Paris com o que acreditava ser um plano sólido para abolir a guerra e resolver as disputas internacionais, todos, exceto os pensadores precisos, poderiam ter sido levados a acreditar. Pelas informações do Coro do Dizem, que ele era uma combinação de Nero e Judas Iscariotes. Os politiqueiros, os políticos baratos, os políticos a serviço de interesses e os simples ignorantes que não pensavam por se uniram sem um poderoso coro com o objetivo de destruir o único homem na história do mundo que apresentou um plano para abolir a guerra. Os caluniosos mataram Harding e Wilson, assassinaram os dois com mentiras perversas. Fizeram o mesmo com Lincoln, apenas de maneira mais espetacular, incitando um fanático a apressar sua morte com uma bala. Estadismo e política não são os únicos campos onde o pensador preciso deve ficar em guarda contra o Coro do Dizem. No momento que um homem começa a se fazer notar no campo da indústria ou dos negócios, o Coro entra em ação. Se esse homem faz uma ratoeira melhor que seu vizinho, o mundo inteiro vai bater a sua porta. Disso não há dúvidas. E, na gangue que trilhará o caminho, estarão aqueles que vão não para elogiar, mas para condenar e destruir sua reputação. Jonah H. Patterson, presidente da National Caixa Register Company, é um exemplo notável do que pode acontecer a um homem que produz uma caixa registradora melhor do que seu vizinho. Ainda assim, na mente do pensador preciso, não existe uma centelha de evidência para apoiar as informações maldosas que os concorrentes de Patterson espalharam a respeito dele. Quanto a Wilson e a Arding, podemos apenas julgar como a posteridade irá vê-los observando como os nomes de Lincoln e Washington foram imortalizados. Apenas a verdade perdura. Todo o resto passa com o tempo. O objetivo dessas referências não é elogiar aqueles que não necessitam particularmente de elogios e sim dirigir sua atenção ao fato de que a evidência do dizem dever ser sempre objeto de escrutínio severo, ainda mais quando é de natureza destrutiva ou negativa. Nenhum dano pode advir de se aceitar como fato evidências de rumores construtivos, mas o contrário, se aceito, deve ser submetido a mais detida inspeção possível, conforme os meios disponíveis de aplicação da lei da evidência. Como um pensador preciso, é seu privilégio dever aproveitar-se de fatos, mesmo que tenha que batalhar para consegui-los. Caso se deixe levar de um lado a outro por todo tipo de informação que lhe chama a atenção, você nunca se tornará um pensador preciso e, se não pensa com precisão, não pode ter certeza de atingir seu objetivo principal definido de vida. Muitos homens sucumbiram à derrota porque, devido ao preconceito e ódio, subestimaram as virtudes dos inimigos ou concorrentes. Os olhos do pensador preciso veem fatos, não as delusões do preconceito, ódio e inveja. Um pensador preciso deve ser como um bom esportista, no sentido de ser justo o bastante, consigo pelo menos, para procurar virtudes assim como falhas em outras pessoas, pois não é insensato supor que todos os homens têm algo de ambas. Não acredito que possa me dar ao luxo de enganar os outros, e sei que não posso me dar ao luxo de enganar a mim mesmo. Esse deve ser o lema do pensador preciso. Supondo que essas dicas sejam suficientes para gravar em sua mente a importância de procurar fatos até ficar razoavelmente seguro de que os encontrou, vamos nos dedicar à questão de organizar, classificar e utilizar esses fatos. Olhe mais uma vez seu círculo de conhecidos e encontre uma pessoa que pareça realizar mais com menos esforço do que qualquer um dos associados dela. Estude tal pessoa e você observará que é uma estrategista no sentido de que aprendeu a arranjar os fatos para que a lei dos retornos crescentes, descrita em uma lição prévia, atue a seu favor. O homem que sabe que está trabalhado com fatos realiza a sua tarefa com um sentimento de autoconfiança que lhe permite abster-se de contemporizar, hesitar ou esperar para se certificar do terreno. Ele sabe de antemão qual será o resultado de seu esforço. Por isso, age com mais rapidez e realiza mais do que o homem que tem que se certificar do terreno por não ter certeza de que esteja trabalhando com fatos. O homem que compreende as vantagens de procurar fatos para embasar seu pensamento avançou bastante no caminho para desenvolver um pensamento preciso. Mas o homem que aprendeu a separar fatos importantes e não importantes foi ainda além. Este último pode ser comparado àquele que utiliza um martelo industrial e executa de um só golpe mais do que o primeiro. Que utiliza um martelo comum, consegue realizar com 10 mil golpes. Vamos analisar brevemente alguns homens que se dedicaram a lidar com fatos importantes ou relevantes referentes a seu trabalho. Não fosse o fato deste curso estar adaptado às necessidades práticas de homens e mulheres do mercado de trabalho atual, voltaríamos aos grandes homens do passado, Platão, Aristóteles, Epicteto, Sócrates, Salomão, Moisés e Cristo, e dirigiríamos a atenção aos seus hábitos ao lidar com fatos. Entretanto, podemos encontrar exemplos mais próximos, que servirão o melhor a nosso objetivo nesse ponto específico. Visto que o dinheiro é considerado hoje em dia a prova mais concreta de sucesso, vamos estudar um dos homens que mais acumulou dinheiro na história do mundo, John D. Rockefeller. Rockefeller tem uma qualidade que se sobressai como uma estrela brilhante dentre todas as outras, o hábito de lidar somente com fatos relevantes referentes a seu trabalho. Quando era muito jovem, e um jovem muito pobre, diga-se de passagem, Rockefeller adotou como objetivo principal definido a acumulação de grande riqueza. Não é meu objetivo, nem acarretaria qualquer vantagem particular, abordar o método de Rockefeller para acumular sua fortuna a não ser observar que sua qualidade mais pronunciada como base de filosofia de negócios é ater-se aos fatos. Alguns dizem que Rockefeller nem sempre foi justa com os concorrentes. Isto pode ou não ser verdade. Como pensadores precisos deixaremos esse ponto intocado. Mas ninguém, nem mesmo os concorrentes, jamais acusou Rockefeller de fazer julgamentos rápidos ou subestimar a força dos concorrentes. Ele não apenas recõe os fatos que afetam seu negócio onde e quando os encontra, como dedica-se a procurá-los até ter certeza de haver encontrado. Thomas Edison é outro exemplo de homem que alcançou grandeza organizando, classificando e utilizando fatos relevantes. Edison trabalha com as leis naturais, portanto, tem que estar certo dos fatos antes de poder aproveitá-las. Cada vez que apertar um botão e acender uma luz elétrica, lembre-se de que foi a capacidade de Edison de organizar fatos relevantes que tornou isso possível. Toda vez que ouvir um fonógrafo, lembre-se de que Edison é o homem que fez disso uma realidade graças ao hábito persistente de lidar com fatos relevantes. Cada vez que assistir imagens em movimento, lembre-se de que elas provêm do hábito de Edison de lidar com fatos importantes e relevantes. No campo da ciência, os fatos relevantes são ferramentas de trabalho. Mera informação ou rumor não tem valor para Edison. Todavia, ele poderia ter desperdiçado a vida trabalhando com isso, como milhões de outras pessoas fazem. Rumores jamais poderiam produzir a luz elétrica, o gramofone ou imagens em movimento e, caso o fizessem, o fenômeno teria sido um acidente. Nesta lição estamos tentando preparar o aluno para evitar acidentes. A questão que surge agora é, o que constitui um fato importante e relevante? A resposta depende inteiramente do que constitui seu objetivo principal definido de vida. Pois um fato importante e relevante é qualquer fato que você possa usar, sem interferir nos direitos dos outros, na realização desse objetivo. Todos os demais fatos no que lhe diz respeito são superfluos e no máximo de menor importância. No entanto, você pode trabalhar tão duro para organizar, classificar e utilizar fatos sem importância e relevantes quanto para lidar com fatos importantes e relevantes. Só que não realizará muito. Até agora discutimos apenas um fator do pensamento preciso, sendo este baseado em raciocínio dedutivo. Talvez aqui seja o ponto em que alguns alunos deste curso terão que pensar ao longo de linhas com que não estão familiarizados. Porque chegamos agora à discussão do pensamento que faz muito mais do que reunir, organizar e combinar fatos. Vamos chamá-la de pensamento criativo. Para que possa entender por que é chamado de pensamento criativo, é necessário estudar brevemente o processo de evolução que criou o homem pensante. O homem pensante está há muito tempo na estrada da evolução e percorreu um caminho muito longo. Nas palavras do juiz Thomas Truar e Misterium Biblia Meanine, mistérios e significado da Bíblia, o homem aperfeiçoado é o ápice da pirâmide evolutiva. E isso decorre de uma sequência necessária. Vamos rastrear o homem pensante através dos cinco passos evolutivos que acreditamos que ele tenha percorrido. A começar do mais inferior. A saber. 1. Período mineral. Aqui encontramos a vida em sua forma mais rudimentar, imóvel inerte. Uma massa de substâncias minerais, sem poder de locomoção. 2. Período vegetal. Aqui encontramos a vida numa forma mais ativa, com inteligência suficiente para recolher alimento, crescer e se reproduzir, mas ainda incapaz de se mover de suas amarras fixas. 3. Período animal. Aqui encontramos a vida numa forma ainda mais elevada e inteligente, com capacidade de se deslocar de um lugar para outro. 4. Período humano ou do homem pensante. Onde encontramos a vida em sua forma mais elevada. Mais elevada porque o homem pode pensar e porque o pensamento é a forma mais elevada de energia organizada. No reino do pensamento, o homem não conhece limites. Ele pode enviar seus pensamentos às estrelas com a rapidez de um raio. Pode reunir fatos e montá-los em novas e variadas combinações. Pode criar hipóteses e traduzi-las em realidade física por meio do pensamento. Pode raciocinar tanto de forma indutiva quanto dedutiva. 5. Período espiritual. Nesse plano, as formas inferiores de vida descritas nos quatro períodos prévios convergem e se tornam infinitas em natureza. Nesse ponto, o homem pensante se desenvolve, expande e cresce até projetar a capacidade de pensamento na inteligência infinita. De momento, o homem pensante não passa de uma criança, pois não aprendeu a se apropriar da inteligência infinita chamada espírito para utilizá-la. Além disso, com raríssimas exceções, o homem ainda não reconheceu o pensamento como o elo que dá acesso ao poder da inteligência infinita. Essas exceções foram figuras como Moisés, Salomão, Cristo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Confúcio e um número comparativamente pequeno de outros do tipo. Desde o tempo destes, tivemos muitos que desvendaram parcialmente essa grande verdade. Mas a verdade em si está tão disponível agora como naquela época. Para fazer uso do pensamento criativo, deve-se trabalhar em larga medida com fé. E este é o motivo principal pelo qual a maioria de nós não se dedica a esse tipo de pensamento. O mais ignorante dos homens pode pensar em termos de raciocínio dedutivo ligados a assuntos de natureza puramente física e material. Mas dar um passo maior e pensar em termos de inteligência infinita é outra questão. O homem comum fica totalmente desorientado no momento em que vai além do que pode compreender com a ajuda dos cinco sentidos físicos da visão, audição, olfato, tato e paladar. A inteligência infinita não opera por nenhum desses sentidos. E não podemos invocar sua ajuda por meio de nenhum deles. Como pode então alguém apropriar-se do poder da inteligência infinita? É, portanto, uma pergunta natural. E a resposta é, com pensamento criativo. Para deixar clara a forma exata de como isso é feito, vou chamar sua atenção agora para algumas das lições anteriores pelas quais você foi preparado para compreender o significado do pensamento criativo. Na lição 2. E em certa medida em praticamente todas as outras lições até aqui, você observou a frequente citação do termo autossugestão. Sugestão que você faz para si mesmo. Vamos voltar ao termo outra vez. Pois autossugestão é a linha telegráfica, por assim dizer. Por onde você pode registrar em sua mente subconsciente uma descrição ou plano daquilo que deseja criar ou adquirir de forma física. Trata-se de um processo que você pode aprender a usar facilmente. A mente subconsciente é a intermediária entre a mente consciente pensante e a inteligência infinita. E você pode invocar a inteligência infinita apenas por meio do subconsciente. Dando instruções claras sobre o que quer. A que você se familiariza com o motivo psicológico para ter um objetivo principal definido. Se ainda não viu a importância de criar um objetivo principal definido para a sua carreira profissional. Você sem dúvida verá antes de que esta lição esteja dominada. Sabendo por minha experiência como novato no estudo desse ou outros assuntos relacionados o quão pouco eu entendia de termos como mente subconsciente, autossugestão e pensamento criativo. Tomei a liberdade, no decorrer deste curso, de descrever tais termos com todos os exemplos e ilustrações concebíveis. Para tornar seu significado e método de aplicação tão claros que nenhum aluno deixe de entender. Isso explica a repetição de termos que você observará ao longo de todo o curso e ao mesmo tempo serve como pedido de desculpas aos alunos que já avançaram o suficiente para compreender o significado de muita coisa que o novato não vai entender na primeira leitura. A mente subconsciente tem uma característica marcante para a qual chamarei agora a sua atenção. Ou seja, ela registra as sugestões que você envia pela autossugestão e invoca a ajuda da inteligência infinita para traduzir essas sugestões em sua forma física natural por meios naturais que não são de modo algum extraordinários. É importante entender a frase anterior, pois, se fracassar em compreendê-la, é provável que fracasse também em compreender a importância da base em que este curso inteiro é construído, sendo esta base a inteligência infinita, que pode ser alcançada e usada à vontade por meio do mastermind escrito na lição 1. Estude com cuidado o parágrafo anterior, pensando e refletindo ao respeito. A mente subconsciente tem outra característica notável. Aceite e age sobre todas as sugestões que lhe chegam, sejam construtivas ou destrutivas, vindas de fora ou da mente consciente. Você pode ver, portanto, o quanto é essencial observar a lei de evidência e seguir cuidadosamente os princípios estabelecidos no início desta lição Ao selecionar o que vai transmitir a sua mente subconsciente mediante autossugestão, pode ver por que deve procurar diligentemente por fatos e por que não se pode dar ao luxo de dar ouvidos a caluniadores e difamadores, pois fazer isso equivale a alimentar a mente subconsciente com alimento venenoso e ruinoso para o pensamento criativo. A mente subconsciente pode ser comparada à chapa de uma câmera onde a imagem de qualquer objeto colocado diante dela é gravada. A chapa não escolhe o tipo de imagem a ser gravada. Registra qualquer coisa que chegue através da lente. A mente consciente pode ser comparada ao obturador que intercepta a luz, permitindo que nada alcance a chapa a não ser o que o operador deseja. A lente da câmera pode ser comparada à autossugestão, pois é o veículo que transporta a imagem do objeto a ser registrado para a chapa. E a inteligência infinita pode ser comparada ao revelador depois que a foto foi gravada, trazendo a imagem para a realidade física. A câmera comum é um instrumento esplêndido para se comparar com o processo do pensamento criativo. Primeiro ocorre a seleção do objeto a ser exposto diante da câmera. Isso representa o objetivo principal definido de vida. Em seguida, vem a operação real de registrar um esboço claro do objetivo, pela lente da autossugestão, na placa da mente subconsciente. Aqui a inteligência infinita entra e revela o contorno do objetivo em uma forma física adequada à natureza desse objetivo. A parte que você deve executar é clara. Você seleciona a imagem a ser gravada. Objetivo principal definido. Então fixa a mente consciente nesse objetivo com tal intensidade que ela se comunica com a mente subconsciente via autossugestão e registra a imagem. Aí você começa a esperar manifestações de realização física do tema da imagem. Tenha em mente o fato de que você não sente a guarda, nem vá para a cama dormir com a expectativa de acordar e esperar que a inteligência infinita derrame sobre você o objetivo principal definido. Você vai em frente da maneira usual, fazendo seu trabalho diário de acordo com as instruções estabelecidas na lição 9 deste curso, com plena fé e confiança de que formas e meios naturais para a realização do objetivo definido se descortinarão no momento adequado e de forma apropriada. O caminho pode não se abrir de repente, do primeiro passo até o fim, mas pode se abrir um passo de cada vez. Portanto, quando ficar consciente de uma oportunidade para dar o primeiro passo, dê sem hesitação e faça o mesmo quando o segundo, terceiro e todos os passos subsequentes essenciais para a realização do objetivo principal definido se manifestarem. A inteligência infinita não vai construir uma casa e entregá-la para você, pronta para você entrar, mas abrirá o caminho e fornecerá os meios necessários para que você possa construir sua casa. A inteligência infinita não vai mandar o caixa do banco depositar uma determinada quantia de dinheiro em sua conta só porque você sugeriu isso para a sua mente subconsciente, mas abrirá o caminho para que você possa ganhar ou pedir esse dinheiro emprestado e colocá-lo em sua conta. A inteligência infinita não vai despejar o atual inquilino da Casa Branca e fazer de você o presidente no lugar dele, mas provavelmente agiria, sob as circunstâncias adequadas, para influenciá-lo e prepará-lo para ocupar o cargo e então ajudá-lo a chegar lá pela via normal de procedimento. Não conte com a realização de milagres para a conquista do objetivo principal definido. Conte com o poder da inteligência infinita para guiá-lo por canais naturais e com a ajuda das leis naturais para a realização. Não espere que a inteligência infinita traga o objetivo principal definido. Em vez disso, espere que a inteligência infinita o direcione para o objetivo. Como novato, não espere que a inteligência infinita atue rapidamente em seu nome, mas, à medida que ficar mais hábil no uso da autossugestão e desenvolver a fé e compreensão necessárias para a rápida realização, você pode criar um objetivo principal definido e testemunhar sua imediata tradução em realidade física. Você não caminhou na primeira tentativa, mas agora, adulto hábil em andar, você caminha sem esforço. Também olha a criancinha que cambaleia ao redor, tentando caminhar e rir de seus esforços. Como novato no uso do pensamento criativo, você pode ser comparado à criancinha aprendendo a dar os primeiros passos. Tem o melhor dos motivos para saber que essa comparação é precisa, mas não vou declará-los. Vou deixar que você descubra o seu motivo, a sua maneira. Tenha sempre em mente o princípio da evolução pelo qual todas as coisas físicas estão eternamente em ascensão, tentando completar o ciclo entre inteligência finita e inteligência infinita. O homem é o exemplo mais elevado e mais notável do funcionamento do princípio da evolução. Primeiro, o encontramos nos minerais da terra, onde há vida, mas não inteligência. Em seguida, o encontramos alçado a uma forma de vida muito mais elevada, com o crescimento da vegetação, evolução, onde desfruta de inteligência suficiente para se alimentar. Depois o encontramos no período animal, onde tem um grau de inteligência relativamente alto, com capacidade de se deslocar de um lugar para outro. Por último, o encontramos acima das espécies inferiores do reino animal, onde atua como entidade pensante, com capacidade de se apropriar da inteligência infinita e utilizá-la. Observe que ele não alcançou esse estado elevado de um só salto. Ele escalou passo a passo, talvez através de muitas reencarnações. Tenha isso em mente e vai entender porque não é razoável esperar que a inteligência infinita contorne as leis naturais e transforme o homem no depósito de todo o conhecimento e todo o poder até que ele tenha se preparado para utilizar esse conhecimento e poder com inteligência superior a finita. Se quer um belo exemplo do que pode acontecer a um homem que adquire poder de repente, estude alguns novos ricos ou alguém que herdou uma fortuna. O poder do dinheiro nas mãos de John D. Rockefeller não só está em boas mãos, como está em mãos que o fazem servir a humanidade em todo o mundo. Eliminando a ignorância, destruindo doenças contagiosas e ajudando de mil outras maneiras desconhecidas pelos indivíduos comuns. Coloque a fortuna de John D. Rockefeller nas mãos de algum jovem que ainda não terminou o ensino médio e você poderia ter outra história para contar, cujos detalhes sua imaginação e conhecimento da natureza humana fornecerão. Terei mais o que dizer sobre esse assunto na lição 14. Se já trabalhou na lavoura, você sabe que são necessários certos preparativos antes que a safra possa ser produzida. Você sabe, é claro, que a semente não vai crescer no mato, que requer luz do sol e chuva para seu crescimento. Da mesma forma, sabe que o agricultor deve arar o solo e plantar corretamente a semente. Feito isso tudo, ele então espera a natureza fazer sua parte do trabalho, e ela o faz no devido tempo, sem ajuda externa. Esse é um exemplo perfeito para ilustrar o método pelo qual se pode alcançar o objetivo principal definido. Primeiro vem a preparação do solo, representada pela fé, inteligência infinita, compreensão da autossugestão e da mente subconsciente, mediante a qual a semente do objetivo definido pode ser plantada. Depois vem um período de espera e trabalho para a realização do objetivo. Nesse período, deve haver fé contínua e intensificada, que atua como sol e chuva, sem os quais a semente seca e morre na terra. E então vem a realização, o tempo de colheita, e pode haver uma colheita maravilhosa. Estou plenamente ciente de que muito do que estou afirmando não será compreendido pelo novato na primeira leitura, pois lembro de minhas experiências iniciais. No entanto, como o processo evolutivo executa seu trabalho, e ele vai fazê-lo, disso não tenha dúvida. Todos os princípios descritos neste e em todas as outras lições deste curso irão se tornar tão familiares para você como a tabuada depois de tê-la dominado. E, mais importante ainda, esses princípios vão operar com a mesma certeza invariável que o princípio da multiplicação. Cada lição deste curso fornece instruções definidas a seguir. As instruções foram simplificadas tanto quanto possível, de modo que qualquer um possa entendê-las. Nada foi deixado a cargo do aluno, exceto seguir as instruções e ter fé em sua solidez, sem o que seria inútil tentar. Nesta lição você está lidando com os seguintes quatro fatores principais, para os quais chamo sua atenção com o pedido de que se familiarize. Autossugestão, mente subconsciente, pensamento criativo e inteligência infinita. Essas são as quatro estradas que você deve percorrer na escalada em busca de conhecimento. Observe que você controla três delas. Observe também, e isso é especialmente enfatizado, que o momento e local onde elas vão convergir para a quarta estrada, ou inteligência infinita, vai depender de como você trafegar por elas. Você entende o significado dos termos autossugestão e mente subconsciente. Vamos nos certificar também de que saiba o que significa pensamento criativo, pensamento da natureza positiva. Não destrutiva e criativa. O objetivo da lição oito, sobre autocontrole, foi prepará-lo para compreender e aplicar o princípio do pensamento criativo com sucesso. Se não dominou aquela lição, você não está pronto para fazer uso do pensamento criativo na realização do objetivo principal definido. Deixe-me repetir um exemplo já utilizado. Dizendo que sua mente subconsciente é o campo ou solo onde você planta a semente do objetivo principal definido. O pensamento criativo é o instrumento com que você mantém o solo adubado e condicionado para despertar o crescimento e amadurecimento da semente. Sua mente subconsciente não irá germinar a semente do objetivo principal definido. Nem a inteligência infinita traduzirá esse efeito em realidade física, se você encher a mente com ódio, inveja, ciúme, egoísmo e ganância. Esses pensamentos negativos ou destrutivos são as ervas daninhas que irão sufocar a semente do objetivo definido. Pensamento criativo pressupõe manter a mente em um estado de expectativa de realização do objetivo principal definido. Ter plena fé e confiança em sua realização no devido tempo e na devida ordem. Se esta lição fizer o que se pretende, trará uma percepção mais ampla e mais profunda da lição 3, sobre autoconfiança. Ao começar a aprender como plantar a semente dos desejos no solo fértil da mente subconsciente e como fertilizar tal semente até que brote em vida e ação, você de fato terá motivo para acreditar em si. E, depois de ter chegado a esse ponto no processo de evolução, terá conhecimento suficiente sobre a verdadeira fonte de onde extrai seu poder para dar pleno crédito à inteligência infinita por tudo que você havia acreditado anteriormente à sua autoconfiança. Autossugestão é uma arma poderosa com a qual se pode chegar ao pináculo de grandes realizações quando usada de forma construtiva, utilizada de forma negativa. No entanto, pode destruir toda a possibilidade de exituir, se assim for utilizada de forma contínua, de fato destruirá a saúde. A cuidadosa comparação das experiências de médicos e psiquiatras importantes divulgou o surpreendente fato de que cerca de 75% das pessoas doentes sofrem de hipocondria, um estado mental mórbido que causa ansiedade inútil a respeito da saúde. Explicando em linguagem simples, o hipocondríaco acredita estar sofrendo de algum tipo de doença imaginária e muitas vezes acredita ter todas as doenças de que já ouviu falar. A condição hipocondríaca geralmente é induzida pela autointoxiação ou envenenamento devido à falha do sistema intestinal em excretar resíduos. A pessoa que sofre de tal condição tóxica não só é incapaz de pensar com precisão, como tem todos os tipos de pensamentos pervertidos, destrutivos e ilusórios. Muitos doentes têm as amigdalas removidas, dentes arrancados ou apêndice retirado quando seus problemas poderiam ter sido eliminados com o inema e um vidro de citrato de magnésio, com as devidas desculpas aos amigos médicos. Sendo que um deles, muito destacado, foi quem me deu informação. A hipocondria em alguns casos pode levar à loucura. O doutor Henri R. Rose é autoridade no poder da autossugestão, com os exemplos típicos a seguir. Se minha esposa morrer, não vou acreditar que Deus exista. A esposa estava com pneumonia, e foi assim que ele me cumprimentou quando cheguei a casa. Ela me chamara porque o médico tinha dito que ela não conseguiria se recuperar. A maioria dos médicos age de maneira melhor do que fazendo uma declaração dessas na presença de um paciente. Ela havia chamado o marido e os dois filhos e dera adeus. Então pediu que eu, seu ministro, fosse até ela. Encontrei o marido na sala aos prantos e os filhos fazendo de tudo para reanimá-la. Quando entrei no quarto, a doente respirava com dificuldade, e a enfermeira disse que ela estava muito mal. Logo descobri que a senhora não me chamara porque queria que eu cuidasse dos dois filhos depois que ela falecesse. Então eu disse a ela, você não deve desistir. Você não vai morrer. Você sempre foi uma mulher forte e saudável. E não acredito que Deus queira que você morra e deixe seus meninos para mim ou qualquer outra pessoa. Falei com ela seguindo essa linha e depois li o Salmo 113. Fiz uma oração em que a preparei para ficar bem em vez de adentrar na eternidade. Disse a ela para colocar a fé em Deus e lançar sua mente e vontade contra todo pensamento de morte. Ao ir embora, disse, voltarei depois do culto na igreja e irei encontrá-la muito melhor. Isso foi na manhã de domingo. Fui até lá à tarde. O marido me recebeu com um sorriso. Contou que, no momento em que saí, a esposa chamou os meninos e ele ao quarto e disse, o doutor Rose disse que não vou morrer, que vou ficar boa. E eu vou. Ela ficou boa. Mas o que causou isso? Duas coisas. Autossugestão induzida pela sugestão que eu havia dado e fé. Cheguei na hora exata. E a fé dela em mim era tão grande que fui capaz de inspirar a fé dela em si mesma. Foi essa fé que pesou na balança e a recuperou da pneumonia. Nenhum medicamento pode curar pneumonia. Os médicos admitem isso. Há casos de pneumonia que talvez nada possa curar. Todos concordamos nisso com tristeza. Mas existem vezes, como nesse caso, em que a mente, se trabalhada da maneira certa, fará a maré virar. Enquanto a vida, há esperança. Mas a esperança deve reinar suprema e fazer o bem que se pretende que faça. Eis aqui outro caso notável que mostra o poder da mente humana quando utilizado de forma construtiva. Um médico me pediu para ver a senhora Gaeli e disse que não havia nada de errado com ela organicamente. Mas ela simplesmente não comia. Tendo colocado na cabeça que não conseguia reter nada no estômago. Ela tinha parado de comer e estava matando-se lentamente por inanição. Fui vê-la e descobri primeiro que ela não tinha nenhuma crença religiosa. Havia perdido a fé em Deus. Também descobri que ela não confiava em seu poder para reter alimentos. Minha primeira iniciativa foi restaurar sua fé no Onipotente e fazê-la acreditar que ele estava com ela e lhe daria poder. Depois disse que ela podia comer o que quisesse. É verdade que a confiança dela em mim era grande e que minha declaração a impressionou. Ela começou a comer a partir daquele dia. Saiu da cama três dias depois. Pela primeira vez em semanas. Hoje é uma mulher normal, saudável e feliz. O que fez isso? As mesmas forças descritas no caso anterior. Sugestão externa. Que ela aceitou com fé e aplicou mediante autossugestão e confiança interior. Existem casos em que a mente está doente e deixa o corpo doente. Nestes, é preciso uma mente mais forte para curá-la. Proporcionando orientação e, especialmente, confiança e fé em si mesmo. Isso é chamado de sugestão. A mente mais forte transmite confiança e poder para a outra. Com tal força que a faz acreditar no que deseja. Não é preciso hipnose. Pode-se obter resultados maravilhosos com o paciente plenamente desperto e em raciocínio perfeito. O paciente tem que acreditar em você. E você deve entender o funcionamento da mente humana a fim de enfrentar os argumentos e perguntas do paciente. Cada um de nós pode ser um curador desse tipo e ajudar os outros dessa forma. É dever de todos ler alguns dos melhores livros sobre as forças da mente humana e aprender as coisas incríveis que a mente pode fazer para manter as pessoas bem e felizes. Vemos as coisas terríveis que os pensamentos errados fazem com as pessoas. Chegando ao ponto de deixá-las positivamente insanas. É hora de descobrirmos as coisas boas que a mente pode fazer. Não apenas para curar doenças mentais, mas também doenças físicas. Você deve se aprofundar nesse assunto. Não digo que a mente possa curar tudo. Não existe nenhuma evidência confiável de que certas formas de câncer tenham sido curadas pelo pensamento, fé ou qualquer processo mental ou religioso. Para ser curado de um câncer, você deve pegá-lo logo de início e tratar cirurgicamente. Não há outro caminho. E seria um crime sugerir que exista. Mas a mente pode fazer muito em tantos tipos de mal-estar e doenças que devemos contar mais com ela do que costumamos contar. Durante a campanha no Egito, Napoleão circulou entre as centenas de soldados que estavam morrendo de peste negra. Tocou um deles e ergueu outro para inspirar os demais a não ter medo. Pois a doença terrível parecia se espalhar mais com o auxílio da imaginação do que de qualquer outra coisa. Goethe contou que esteve onde havia febre maligna e nunca contraiu por quem pôs sua vontade. Esses gigantes entre os homens sabiam algo que estamos lentamente começando a descobrir? O poder da autossugestão. Isso refere-se à influência que temos sobre nós mesmos ao acreditar que não vamos pegar uma doença nem adoecer. Existe algo no funcionamento da mente automática ou subconsciente que a faz elevar-se sobre os germes da doença e os desafia quando resolvemos não deixar que o pensamento a respeito deles nos assuste ou quando circulamos entre doentes. Até mesmo com enfermidades contagiosas. Sem pensar nisso. A imaginação pode matar um gato. Diz o ditado. Com certeza pode matar um homem ou, por outro lado, ajudá-lo a alcançar níveis de realização surpreendentes. Desde que utilizada como base da autoconfiança, existem registros verídicos de homens que morreram por imaginar que sua jugular havia sido cortada com uma faca, quando na verdade for utilizado um pedaço de gelo e água pingando, de modo que ouvissem e imaginassem o sangue a escorrer. Eles foram vendados antes do início do experimento. Não importa o quanto você se sinta bem ou sair para trabalhar pela manhã, se todo mundo que encontrar lhe disser, você parece doente, deve ir ao médico. Não vai demorar muito para começar a se sentir mal e, se os comentários continuarem, chegará em casa à noite mole como um trapo e pronto para o médico. É o poder da imaginação ou da autossugestão. A faculdade imaginativa da mente humana é um mecanismo maravilhoso, mas pode nos pregar peças estranhas, e geralmente prega traço, se não nos mantivermos constantemente em guarda e no controle. Se permitir que a imaginação espere o pior, ela causará estragos. Jovens estudantes de medicina não raro ficam assustados e acreditam ter todas as enfermidades do repertório médico em consequência das palestras e discussões em sala de aula sobre as várias doenças. Como já foi dito, a hipocondria pode muitas vezes ser induzida por envenenamento tóxico, pela eliminação inadequada dos resíduos do corpo, pode ser causada também por alarme falso, pelo uso indevido da imaginação. Em outras palavras, a hipocondria pode ter como causa uma base física real ou pode surgir inteiramente como resultado de se permitir que a imaginação corra solta. Os médicos concordam com isto. O doutor Chofiel descreveu o caso de uma mulher que tinha um tumor. Ela foi colocada na mesa de cirurgia, ministraram os anestésicos, e eis que o tumor desapareceu imediatamente, e nenhuma operação for necessária. Porém, quando ela recobrou a consciência, o tumor voltou. O médico então ficou sabendo que ela havia morado com um parente que tinha um tumor real, e sua imaginação era tão vívida que ela tinha imaginado o tumor em si. A mulher foi colocada na mesa de cirurgia novamente. Deram anestésicos e em seguida enfaixaram-na para que o tumor não pudesse voltar artificialmente. Quando voltou a si, ela foi informada de que a cirurgia fora bem sucedida, mas seria necessário usar o curativo por vários dias. Ela acreditou no médico e, quando a bandagem foi enfim removida, o tumor não retornou. Não houve cirurgia. Ela simplesmente aliviou a mente subconsciente do pensamento de que tinha um tumor. Sua imaginação não tinha mais nada com o que trabalhar, exceto a ideia de saúde. E, como ela nunca estivera realmente doente, é claro que permaneceu saudável. A mente pode ser curada de enfermidades imaginárias exatamente da mesma maneira como adoeceu. Pela autossugestão, o melhor horário para trabalhar com uma imaginação defeituosa é a noite, quando se está pronto para ir dormir. Pois nessa hora a mente automática ou subconsciente age por conta própria. E os pensamentos ou sugestões que se dá a ela enquanto consciente ou mente diurna está prestes a sair de serviço são assimilados e trabalhados durante a noite. Pode parecer impossível, mas você pode testar o princípio facilmente seguindo esse procedimento. Amanhã você vai levantar-se às sete horas, ou em algum horário que não é habitual. Diga a si mesmo, quando estiver prestes a ir dormir, devo me levantar às sete horas amanhã, sem falta. Repita várias vezes, ao mesmo tempo gravando em sua mente que você deve realmente levantar no exato momento mencionado. Transfira esse pensamento ao subconsciente com confiança absoluta de que vai acordar às sete horas. E sua mente subconsciente vai despertar você na hora. Esse teste foi feito com sucesso centenas de vezes. A mente subconsciente irá despertá-lo a qualquer hora que queira. Como se alguém viesse à sua cama e lhe tocasse no ombro. Mas você deve dar o comando em termos decididos e definidos. A mente subconsciente pode receber qualquer outro tipo de ordem e irá realizá-la tão prontamente quanto despertá-lo na hora solicitada. Por exemplo, toda noite, quando estiver prestes a dormir, deu comando à mente subconsciente para desenvolver autoconfiança, coragem, iniciativa ou qualquer outra qualidade. E ela obedecerá. Se a imaginação do homem pode criar enfermidades imaginárias e deixar uma pessoa de cama com esses males, pode também, e com a mesma facilidade, remover a causa dessas enfermidades. O homem é uma combinação de elementos químicos cujo valor dizem ser uns 26 dólares. Com exceção, evidentemente, do poder estupendo chamada mente humana. No conjunto, a mente parece uma máquina complicada, mas na realidade, no que diz respeito a como pode ser usada, e a coisa mais próxima que se conhece do movimento perpétuo. Ela funciona automaticamente enquanto dormimos e funciona tanto de forma automática quanto em conjunto com a vontade quando estamos acordados. A mente merece a análise mais minuciosa possível nesta lição porque é a energia de que todo pensamento é feito. Para aprender a pensar com precisão, tema único desta lição, é preciso entender completamente o seguinte. Primeiro, a mente pode ser controlada, guiada e direcionada para fins criativos e construtivos. Segundo, a mente pode ser direcionada para fins destrutivos e pode voluntariamente destroçar e destruir, a não ser que seja controlada e dirigida de modo construtivo mediante um plano e deliberação. Terceiro, a mente tem poder sobre todas as células do corpo e pode fazer com que cada célula faça seu trabalho com perfeição. Ou pode, por negligência ou direcionamento errado, destruir o funcionamento normal de todas e quaisquer células. Quarto, toda realização do homem e resultado do pensamento, o papel do corpo físico é secundário e, em muitos casos, de nenhuma importância, exceto como local de habitação da mente. Quinto, as maiores realizações, seja em literatura, artes, finanças, indústria, comércio, transporte, religião, política ou descobertas científicas, São geralmente resultado das ideias concebidas no cérebro de um homem, mas de fato transformadas em realidade por outros homens pelo uso combinado de suas mentes e corpos. O que significa que a concepção de uma ideia é mais importante do que a transformação dessa ideia em forma material. Porque relativamente poucos homens conseguem conceber ideias úteis, enquanto existem centenas de milhões de pessoas que podem desenvolver uma ideia e dar-lhe forma material depois de concebida. Sexto, a maioria de todos os pensamentos concebidos na mente do homem não é precisa, sendo mais da natureza de opiniões ou julgamentos rápidos. Quando Alexandre, o grande suspirou porque, acreditava ele, não houvesse mais mundos que pudesse conquistar, estava em estado mental semelhante ao dos atuais Alexandres da ciência, indústria, invenção, etc., Cujos pensamentos precisos conquistaram o ar e o mar, exploraram praticamente cada quilômetro quadrado do pequeno planeta em que vivemos e arrancaram da natureza milhares de segredos que há poucas gerações seriam classificados como milagres dos mais surpreendentes e imponderáveis. Em toda essa descoberta e domínio de meras substâncias físicas não é estranho, na verdade, que tenhamos praticamente negligenciado e ignorado o mais maravilhoso de todos os poderes, a mente humana. Todos os cientistas que estudaram a mente humana prontamente concordam que ainda nem arranhamos a superfície no estudo do maravilhoso poder adormecido na mente do homem, que espera, como o carvalho que dorme na semente, ser despertado e colocado a trabalhar. Aqueles que se manifestaram sobre o assunto são da opinião de que o próximo grande ciclo de descobertas terá lugar no reino da mente humana. A possível natureza dessas descobertas é sugerida de muitas maneiras em praticamente todas as lições deste curso, em especial nas tinas próximas. Se tais sugestões parecem conduzir o aluno dessa filosofia a águas mais profundas do que está acostumado, tenha em mente que ele dispõe do privilégio de parar em qualquer profundidade desejada até que esteja pronto. Graças ao pensamento e estudo, a ir além, o autor deste curso considerou necessário assumir a liderança e manter-se à frente o suficiente, por assim dizer, para induzir o aluno a ir pelo menos alguns passos além do pensamento humano médio normal. Não se espera que qualquer iniciante vá no primeiro momento tentar assimilar e colocar em uso tudo o que consta nesta filosofia. Mas, se o resultado líquido do curso não for nada mais do que plantar a semente do pensamento construtivo na mente do estudante, o trabalho do autor estará concluído. O tempo, além do desejo de conhecimento do aluno, fará o resto. Este é o momento apropriado para afirmar francamente que muitas das sugestões transmitidas neste curso, casos seguidas literalmente, levariam o aluno muito além dos limites e necessidades atuais do que é normalmente chamado de filosofia empresarial. Dito de outra forma, o curso entra mais profundamente nos processos de funcionamento da mente humana do que é necessário no que se refere ao uso dessa filosofia como meio de alcançar o sucesso financeiro ou empresarial. Entretanto, presume-se que muitos alunos do curso desejarão ir mais fundo no estudo do poder da mente do que o exigido para a pura conquista material. E o autor teve em mente esses alunos durante todo o trabalho de organização e redação do curso. Resumo dos princípios envolvidos no pensamento preciso. Descobrimos que o corpo do homem não é singular, mas plural. Consiste de bilhões e mais bilhões de células individuais vivas, inteligentes, que exercem um trabalho muito definido e bem organizado de construção, desenvolvimento e manutenção do corpo humano. Descobrimos que essas células são dirigidas, em suas respectivas funções, pela ação subconsciente ou automática da mente. Que a parte subconsciente da mente pode ser, em grande medida, controlada e dirigida pela parte consciente ou voluntária. Descobrimos que qualquer ideia ou pensamento mantido na mente pela repetição tende a direcionar o corpo físico para transformar tal pensamento ou ideia em seu equivalente material. Descobrimos que qualquer ordem dada corretamente para a parte subconsciente da mente, pela autossugestão, será executada. A não ser que seja deixada de lado ou revogada por outra mais forte. Descobrimos que a mente subconsciente não questiona a fonte de onde recebe ordens, nem a solidez das ordens, mas trata de dirigir o sistema muscular do corpo para executar qualquer ordem que receba. Isso explica a necessidade de vigiar de perto o ambiente de onde recebemos sugestões e pelo qual somos influenciados sutil e silenciosamente em ocasiões e de maneiras de que não tomamos conhecimento com a mente consciente. Descobrimos que todo o movimento do corpo humano é controlado pela parte consciente ou subconsciente da mente. Nenhum músculo pode ser movido até que um comando de movimento seja enviado por uma ou outra dessas seções da mente. Quando esse princípio é totalmente compreendido, entendemos também o poderoso efeito de qualquer ideia ou pensamento que criamos pela faculdade da imaginação e mantemos na mente consciente até a parte subconsciente ter tempo de assumir esse pensamento e começar o trabalho de transformá-lo em sua contraparte material. Quando entendemos o princípio pelo qual qualquer ideia é colocada primeiro na mente consciente e lá mantida até a parte subconsciente e pegá-la e dela se apropriar, temos um conhecimento prático de funcionamento da lei da concentração, abordada na próxima lição, e, poderia-se acrescentar, temos também um pleno entendimento do motivo para a lei da concentração ser necessariamente parte desta filosofia. Quando entendemos esse relacionamento operacional entre imaginação, mente consciente e mente subconsciente, podemos ver que o primeiro passo na realização de qualquer objetivo principal definido é criar uma imagem definida do que se deseja. Essa imagem é então colocada na mente consciente pela concentração e ali mantida, mediante fórmulas descritas na próxima lição, até o subconsciente pegá-la e traduzi-la na forma final e desejada. Com certeza esse princípio ficou bem claro. Foi afirmado e reafirmado vezes e mais vezes, não só com a finalidade de descrevê-lo, mas, mais importante, para gravar na mente do aluno o papel que desempenha em toda a realização humana. O valor de adotar uma meta principal. A lição sobre pensamento preciso não apenas descreve o verdadeiro propósito de um objetivo principal definido, como explica em termos simples os princípios pelos quais tal objetivo ou meta pode ser realizado. Inicialmente criamos o objetivo pela faculdade imaginativa da mente. A seguir transferimos um esboço desse objetivo para o papel escrevendo uma declaração exata do objetivo principal definido. Ao se recorrer diariamente à declaração escrita, a ideia ou coisa amejada é adotada pelo consciente e transmitida ao subconsciente, que por sua vez direciona as energias do corpo para transformar o desejo em uma forma material. Desejo Desejo intenso e profundamente enraizado é o ponto de partida de toda a realização. Assim como o elétron é a última unidade de matéria discernível para o cientista, o desejo é a semente de todas as realizações, o ponto de partida, antes do que não há nada, ou pelo menos nada de que tenhamos conhecimento. Um objetivo principal definido, que é apenas outro nome para o desejo, não teria sentido a não ser com base em um desejo intenso e profundamente arragado pelo objetivo principal. Muitas pessoas querem muitas coisas, mas esse querer não equivale a um desejo intenso e, portanto, é de pouco ou nenhum valor, a menos que seja cristalizado na forma mais definida de desejo. Homens que dedicaram anos de pesquisa ao assunto acreditam que toda a energia e matéria do universo responde a e é controlada pela lei da atração, que faz com que elementos e forças de natureza semelhante se reúnam em torno de determinados polos de atração. Mediante essa mesma lei da atração, o desejo intenso, constante e profundamente arragado atrai o equivalente físico ou a contrapartida da coisa desejada, ou os meios de obtê-lo. Sabemos então, se esta hipótese estiver correta, que todos os ciclos da realização humana operam mais ou menos assim. Primeiro visualizamos algum objetivo em nosso consciente na forma de um objetivo principal definido, com base em um desejo intenso. Depois concentramos nossa mente consciente em tal objetivo pelo pensamento constante e crença em sua realização. Até o subconsciente pegar a imagem ou esboço do objetivo e nos impelir a ação física necessária para transformar tal imagem em realidade. Sugestão e autossugestão. Ao longo deste e de outras lições do curso A Lei do Sucesso, o aluno aprendeu que impressões sensoriais oriundas do ambiente, declarações ou ações de outras pessoas são chamadas sugestões, enquanto impressões sensoriais que colocamos em nossa própria mente são autossugestões. Todas as sugestões vindas de outros ou do ambiente nos influenciam apenas depois que as aceitamos e transmitimos para o subconsciente por autossugestão. Assim, vê-se que a sugestão se torna e deve se tornar autossugestão antes de influenciar a mente de quem a recebe. Dito de outra maneira, ninguém pode influenciar ninguém sem o consentimento da pessoa influenciada, já que a influência ocorre pelo poder de autossugestão. Quando se está acordado, a mente consciente atua como uma sentinela, guardando o subconsciente e rechaçando todas as sugestões vindas de fora que tentam alcançá-lo até que tenham sido examinadas pelo consciente, aprovadas e aceitas. É assim que a natureza protege o ser humano de intrusos que, de outra maneira, assumiriam a vontade e controle de qualquer mente desejada. É um arranjo inteligente, o valor da autossugestão na realização do objetivo principal definido. Um dos maiores usos que se pode dar a autossugestão é ajudar a realizar o objetivo principal definido de vida. O procedimento para fazer isso é muito simples. Embora a fórmula exata tenha sido apresentada na lição 2 e citada em muitas outras partes do curso, o princípio em que se baseia está descrito aqui mais uma vez. Escreva uma declaração clara e concisa do que pretende atingir como objetivo principal definido, cobrindo um período de, digamos, os próximos 5 anos. Faça pelo menos duas cópias da declaração. Uma para ser colocada onde possa ler várias vezes ao dia, enquanto está no trabalho, e outra para ser colocada no quarto, onde poderá ser lida várias vezes, a cada noite antes de você dormir e logo ao acordar. A influência sugestiva desse procedimento, por mais improvável que pareça, em breve gravará o objetivo principal definido em seu subconsciente. E, como que por um passe de mágica, você começará a observar a ocorrência de eventos que o conduzirão para cada vez mais perto da realização do objetivo. A partir do dia em que chegar a uma decisão definitiva sobre a coisa, condição ou posição exata na vida que deseja profundamente, você vai observar, caso leia livros, jornais e revistas, que notícias importantes e outros dados relativos ao objetivo principal definido começaram a chamar sua atenção. Vai observar também que as oportunidades começaram a aparecer e, se as abraçar, o levarão para cada vez mais perto da meta cobiçada. Ninguém sabe melhor do que o autor deste curso quanto isso pode parecer impossível e improvável para quem não está a par do mecanismo de funcionamento da mente. No entanto, esta não é uma época favorável para o cético. E a melhor coisa a fazer é experimentar este princípio até que seja estabelecido na prática. Para a geração atual, pode parecer que não existem mais mundos a conquistar no campo das invenções mecânicas. Mas todo pensador, mesmo aqueles que não são pensadores precisos, vai admitir que estamos recém entrando em uma nova era de evolução, experiência e análise no que tanja aos poderes da mente humana. O significado da palavra impossível é menor do que nunca na história da raça humana. Existem alguns que realmente removeram tal palavra de seu vocabulário, acreditando que o homem pode fazer qualquer coisa que possa imaginar e acreditar que possa fazer. Sabemos ao certo que o universo é composto de duas substâncias, matéria e energia. Por meio de paciente e pesquisa científica, descobrimos o que acreditamos ser uma boa evidência de que tudo o que é ou já foi em termos de matéria, quando analisado até o ponto mais refinado, pode ser rastreado até o elétron, que nada mais é do que uma forma de energia. Por outro lado, todas as coisas materiais que o homem criou começaram na forma de energia, na semente de uma ideia liberada pela faculdade imaginativa da mente humana. Em outras palavras, o início de todas as coisas materiais é a energia, e o final delas também é a energia. Toda a matéria obedece ao comando de uma ou outra forma de energia. A forma mais elevada de energia é que funciona como a mente humana. A mente humana, portanto, é a única força diretriz de tudo que o homem cria, e o que ele poderá criar com essa força no futuro, em comparação com aquilo que criou no passado, fará com que as realizações prévias pareçam insignificantes e pequenas. Não temos que esperar por descobertas futuras relacionadas aos poderes da mente humana para ter provas de que a mente é a maior força conhecida pela humanidade. Sabemos agora que qualquer ideia, meta ou objetivo fixado na mente e lá mantido com a vontade de se realizar ou atingir seu equivalente físico ou material coloca em movimento poderes invencíveis. Buxton disse, Quanto mais eu vivo, mais certo fico de que a grande diferença entre os homens, entre os fracos e os poderosos, os grandes e os insignificantes, é a energia, determinação invencível ou traço, um objetivo certa vez fixado, e então morte ou vitória. Essa qualidade fará qualquer coisa que possa ser feita neste mundo e, sem isso, nenhum talento, circunstância ou oportunidade fará de uma criatura de duas pernas um homem. Donald Gemitiel muito bem disse, Decisão é o que faz um homem se revelar. Não decisão frouxa, decisão tosca, objetivos vagos, mas aquela vontade forte e incansável que pisoteia dificuldades e perigo, como um menino pisoteia as terras congeladas de inverno, que ilumina olhos e cérebro com uma pulsação orgulhosa rumo ao inatingível. A vontade torna os homens gigantes. O grande de Israel disse, Em longa meditação, cheguei à convicção de que um ser humano com um objetivo estabelecido deve realizá-lo e de que nada pode resistir a uma vontade que apostará até mesmo a existência em sua realização. Sir John Simpson disse, Um desejo apaixonado e uma vontade incansável podem executar impossibilidades, ou que assim pode parecer ao desinteressado, tímido e fraco. John Foster acrescenta seu testemunho, dizendo, E é maravilhoso como até mesmo os infortunios da vida parece curvar-se ao espírito que não se curva a eles e ceder um desígnio que, à primeira vista, ameaçam frustrar. Quando um espírito firme e decidido é reconhecido, é curioso ver como o espaço ao redor do homem abre-se e dá terreno para a liberdade. Abraham Lincoln disse sobre o general Grant, A grandeza de Grant é a sua fria persistência de propósito. Ele não se cita facilmente e tem a mordida de um budogue. Quando crava os dentes em algo, nada consegue fazê-lo largar. Parece apropriado declarar aqui que, para ser transformado em realidade, um desejo intenso deve ser respaldado pela persistência até ser adotado pelo subconsciente. Não basta sentir profundamente o desejo de conquistar um objetivo principal definido por algumas horas ou alguns dias e depois esquecer de tudo. O desejo deve ser colocado na mente ali e mantido, com a persistência que não conhece e derrota, até a mente automática ou subconsciente adotá-lo. Até isso acontecer, você deve ficar por trás do desejo e empurrá-lo. Dali em diante, o desejo ficará por trás de você e o empurrará para a conquista. A persistência pode ser comparada à gota d'água que acaba por desgastar a pedra mais dura. Quando o capítulo final de sua vida estiver concluído, será visto que sua persistência, ou a falta desta qualidade valiosa, desempenhou um papel importante em seu sucesso ou fracasso. O autor assistiu a luta a Tunei e Dempsey no Chicago. Também estudou a psicologia que antecedeu e cercou a luta anterior de ambos. Duas coisas ajudaram Tunei a derrotar Dempsey nos dois confrontos. Apesar de Dempsey ser mais forte e, segundo muitos, acreditavam, melhor lutador. E as duas coisas que condenaram Dempsey foram, primeiro, a falta de autoconfiança. O medo de que Tunei pudesse derrotá-lo e, segundo a completa confiança de Tunei em si, a crença de que ele cuidaria Dempsey. Tunei entrou no ringue de queixo erguido, com um ar de autoconfiança e certeza em cada movimento. Dempsey entrou com um passo meio incerto, olhando Tunei de um jeito que perguntava nitidamente, o você vai fazer comigo? Dempsey estava derrotado em sua mente antes de entrar no ringue. O pessoal da imprensa e os publicitários realizaram essa proeza graças à capacidade de raciocínio superior de Tunei. E assim a história, desde a mais baixa e brutal das ocupações, a luta por prêmios, até as profissões mais elevadas e louváveis. O sucesso é conquistado pelo homem que sabe como usar o poder do pensamento. Ao longo deste curso, muito sublinhou-se a importância do ambiente e dos hábitos de onde brotam os estímulos que colocam as engrenagens da mente humana em operação. Afortunada é a pessoa que descobriu como despertar ou estimular sua mente para que seus poderes funcionem de forma construtiva, como pode ser feito quando colocados por trás de qualquer desejo intenso profundamente enraizado. Pensamento preciso é o pensamento que faz uso inteligente de todos os poderes da mente humana e não cessa com o mero exame, classificação e organização de ideias. O pensamento preciso cria ideias e pode trazer essas ideias à sua forma mais rentável e construtiva. O aluno talvez fique melhor preparado para analisar os princípios descritos nesta lição sem um sentimento de ceticismo e dúvida se tiver em mente que as conclusões e hipóteses aqui enumeradas não são apenas do autor. Tive o benefício da estreita cooperação de alguns dos principais investigadores no campo dos fenômenos mentais. E as conclusões aqui apresentadas provém de muitas mentes diferentes, como afirmado ao longo de todo o curso, na lição sobre concentração. Você receberá instruções adicionais sobre a aplicação da autossugestão. Na verdade, durante todo o curso, foi usado o princípio do desdobramento gradual, assemelhando-se ao máximo ao princípio da evolução. A primeira lição lançou as bases para a segunda. A segunda preparou o caminho para a terceira e assim por diante. Tentei construir este curso da mesma forma que a natureza constrói um homem, por uma série de passos que, um a um, levam o aluno um degrau acima e para mais perto do vértice da pirâmide que o curso como um todo representa. O objetivo de fazer o curso desta forma não pode ser descrito em palavras, mas se tornará óbvio e claro assim que você o tiver dominado, pois a mistria abrirá uma fonte de conhecimento que não pode ser transmitida de um homem para outro, sendo alcançável apenas pelo desenvolvimento da própria mente, de dentro para fora. Esse conhecimento não pode ser transmitido de uma pessoa para outra pelo mesmo motivo que impossibilita a descrição de cores para um cego que nunca enxergou. O conhecimento sobre o qual escrevo tornou-se óbvio para mim somente depois de ter, diligente e fielmente, seguido as instruções que estabeleci neste curso. Portanto, falo por experiência própria quando digo que não há ilustrações, exemplos ou palavras que descrevam esse conhecimento de forma adequada. Ele só pode ser acessado de dentro. Com a vaga dica sobre a recompensa que aguarda a todos que, com afinco e inteligência, procurarem a passagem secreta para o conhecimento a que me refiro, vamos agora discutir a fase do pensamento preciso que o levará a tão alto quanto você possa ir. Mediante a descoberta e utilização da passagem secreta que é o de Pensamentos são coisas. Muita gente acredita que cada pensamento completo dá início a uma vibração sem fim com a qual aquele que o libera terá de lidar posteriormente. Que o próprio homem é o reflexo físico do pensamento colocado em movimento pela inteligência infinita. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade João 1 e 14. A única esperança oferecida à humanidade em toda a Bíblia é uma recompensa que só pode ser obtida pelo pensamento construtivo. Esta é uma declaração surpreendente. Mas, mesmo que seja um estudante e intérprete elementar da Bíblia, você entende que é verdade. Se tem um ponto em que a Bíblia é mais clara do que em todos os outros, é sobre o pensamento ser o início de todas as coisas de natureza material. No começo de cada lição deste curso você observa o lema Você pode fazer-se acreditar que pode. Essa frase baseia-se em uma grande verdade que é praticamente a principal premissa de todo o ensino da Bíblia. Observe a ênfase colocada na palavra acreditar. Volte a essa palavra. Por trás da palavra acreditar reside o poder com que você pode vitalizar e dar vida sugestões que transmite ao subconsciente por autossugestão com auxílio do Master Mind. Não deixe esse ponto passar em branco. Você não pode se permitir perdê-lo, pois é o começo, meio e fim de todo o poder que você terá um dia. Todo o pensamento é criativo. Entretanto, nem todo o pensamento é construtivo ou positivo. Se você tem pensamentos de miséria e pobreza e não vê jeito de evitar essas condições, seus pensamentos vão criar essas condições e amaldiçoá-lo com elas. Mas inverta a ordem e tenha pensamentos de natureza positiva e esperançosa, e os pensamentos criarão tais condições. O pensamento magnetiza toda a sua personalidade e atrai para você as coisas físicas e externas que se harmonizam com a natureza deles. Isso foi deixado claro em praticamente todas as lições anteriores. No entanto, é repetido o que será repetido muitas vezes mais nas próximas lições. A razão da repetição constante é que quase todos os novatos no estudo do funcionamento da mente negligenciam a importância dessa verdade fundamental e eterna. Quando plantam um objetivo principal definido no subconsciente, você deve fertilizá-lo com a plena crença de que a inteligência infinita vai entrar em ação e amadurecer esse objetivo em realidade exatamente de acordo com o desejado. Qualquer coisa que indita a crença trará decepção. Quando sugere ao subconsciente um objetivo principal definido ou que incorpora algum desejo definido, você deve acompanhá-lo de tamanha fé e crença na realização que consiga realmente ver-se de posse do objetivo. Comporte-se exatamente como faria se já estivesse de posse do objetivo definido a partir do momento em que o sugerir para o subconsciente. Não questione, não se indague se a autossugestão irá funcionar. Não duvide, mas acredite. Esse ponto com certeza foi suficientemente enfatizado para sua importância ficar gravada em sua mente. A crença positiva na realização do objetivo definido é o germem com que você fertiliza o ovo do pensamento e, se deixar de fornecer a fertilização, pode esperar a realização do objetivo principal definido tanto quanto pode esperar que um ovo de galinha não fertilizado produza um frango. Nunca dá para saber o que um pensamento trará em termos de ódio ou amor, pois pensamentos são coisas, e suas asas etéreas são mais velozes que um pombo-correio. Eles seguem a lei do universo. Cada pensamento cria a sua espécie, e se espalham por tudo para trazer de volta a você o que quer que tenha saído de sua mente. Pensamentos são coisas. Essa é uma grande verdade que, quando você entender, vai levá-lo para tão perto da porta da passagem secreta do conhecimento quanto seria possível a outra pessoa levá-lo. Quando captar essa verdade fundamental, você em breve encontrará a porta e a abrirá. O poder de pensar como deseja pensar é o único sobre o qual você tem absoluto controle. Por favor, leia e estude a frase anterior até pegar o significado. Se você tem o poder de controlar seus pensamentos, recai sobre você a responsabilidade de seus pensamentos serem positivos ou negativos. O que traz à mente um dos poemas mais famosos do mundo. De dentro dessa noite que me cobre, negra como o bril de polo a polo, agradeço a quaisquer que sejam os deuses por minha alma inconquistável. Nas garras cruéis das circunstâncias, não estremeciou o bradei. Sobre os golpes do acaso, minha cabeça está ensanguentada, mas erguida. Para além desse lugar de ira e lágrimas, paira apenas o horror das sombras. Ainda assim a ameaça dos anos encontra-me e há de me encontrar sem temor. Não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista. Sou senhor do meu destino, capitão da minha alma. Em lei em lei escreveu esse poema após descobrir a porta da passagem secreta que mencionei. Você é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma porque controla seus pensamentos e, com a ajuda dos pensamentos, pode criar o que quer que deseje. Ao nos aproximarmos do final desta lição, vamos descerrar a cortina que paira sobre o portão chamado morte e dar uma olhada no grande além. Contemple um mundo povoado por seres destituídos de corpo físico. Olhe atentamente e, seja com alegria ou aflição, observe que olha para um mundo povoado de seres de sua própria criação, que correspondem exatamente à natureza dos pensamentos manifestados antes da morte. Lá estão eles, filhos de seu coração e mente, moldados segundo a imagem de seus pensamentos. Aqueles nascidos de seu ódio, inveja, ciúme, egoísmo e injustiça para com seus semelhantes não serão companhias muito desejáveis. Mas você terá que viver com eles mesmo assim, pois são seus filhos e você não pode expulsá-los. Você de fato será infeliz se não encontrar filhos nascidos do amor, da justiça, da verdade e da bondade para com os outros. A luz dessa sugestão alegórica, o tema do pensamento preciso assume um novo aspecto muito mais importante, não é? Se existe a possibilidade de que cada pensamento que você emite durante esta vida apresente-se sob a forma de um ser vivo para cumprimentá-lo após a morte, Você não precisa de mais motivos para proteger todos os seus pensamentos com mais cuidado do que protegeria a comida com que alimenta seu corpo físico. Refiro-me a essa sugestão como alegórica porque você só vai entender depois de passar pela porta da passagem secreta para o conhecimento. Perguntar como sei essas coisas antes de passar por essa porta seria tão inútil quanto perguntar a um cego que nunca enxergou como é a cor vermelha. Não estou lhe incitando a aceitar esse ponto de vista, não estou sequer discutindo sua solidez, estou apenas cumprindo o meu dever e responsabilidade, dando-lhe a sugestão. Você deve executá-la a ponto de poder aceitar ou rejeitar por si conforme sua vontade. O termo pensamento preciso, conforme utilizado nesta lição, refere-se ao pensamento de sua própria criação. O pensamento que chega a você vindo de outros por sugestão ou declaração direta não é pensamento preciso dentro do significado e objetivo desta lição, embora possa ser baseado em fatos. Aqui chegamos ao ápice da pirâmide desta lição sobre pensamento preciso. Não posso levá-lo além. Contudo, você ainda não percorreu todo o trajeto. Apenas começou. Daqui para a frente, você deve ser seu guia. Mas, se não deixou passar de toda a grande verdade em que esta lição se baseia, não terá dificuldade em encontrar seu caminho. Deixe-me adverti-lo. Porém, para não desanimar caso a verdade fundamental desta lição não surja na primeira leitura. Pode exigir semanas ou mesmo meses de meditação para você compreender plenamente essa verdade. Mas vale a pena esforçar-se. Você pode compreender e aceitar facilmente os princípios estabelecidos no início desta lição porque são de natureza mais elementar. No entanto, ao começar a seguir a cadeia de pensamento rumo ao final desta lição, talvez veja-se levado a águas profundas demais para sondar. Talvez eu possa jogar um raio de luz final sobre o assunto. Lembrando que o som de cada voz, de cada nota de música e de qualquer outra natureza que esteja sendo emitido no momento em que você lê estas linhas está flutuando através do éter bem onde você está. Para ouvir esses sons, você precisa apenas do auxílio de um equipamento de rádio moderno. Sem esse equipamento para complementar seu sentido de audição, você não consegue ouvir tais sons. Caso essa mesma afirmação fosse feita alguns anos atrás, a pessoa que a fizesse seria considerada insana ou tola. Mas agora você aceita sem questionar porque sabe que é verdade. O pensamento é uma forma de energia mais elevada e mais perfeitamente organizada do que o mero som. Portanto, não está além dos limites da razão supor que cada pensamento que está sendo liberado agora e cada pensamento que já foi liberado também estão no éter, ou em algum outro lugar. E podem ser interpretados por aqueles que têm o equipamento para fazê-lo. E que tipo de equipamento é necessário? Você pergunta. Isso será respondido quando você passar pela porta que leva a passagem secreta para o conhecimento. Não pode ser respondido antes. A passagem só pode ser alcançada por seus pensamentos. Esse é um motivo pelo qual todos os grandes filósofos do passado advertiram o homem a conhecer a si mesmo. Conhece a ti mesmo é e tem sido a exortação de todos os tempos. A vida de Cristo foi uma promessa ininterrupta de esperança e possibilidade inteiramente baseada no conhecimento que todos podem descobrir se procurarem dentro de si. Um dos mistérios sem resposta da obra de Deus é o fato de que essa grande descoberta é sempre uma autodescoberta. A verdade que o homem está eternamente a procurar está em volta nele mesmo. Portanto, é inútil procurar muito longe, no deserto da vida ou no coração dos outros homens. Fazer isso não o levará para mais perto do que procura e sim para mais longe. E pode ser que neste momento, quem a não ser você pode saber, traço, enquanto termina esta lição, você esteja mais perto que nunca da porta que conduz a passagem secreta para o conhecimento. Com o domínio desta lição, virá um entendimento mais pleno do princípio referido na lição como Master Mind. Com certeza você agora compreende o motivo para a aliança cooperativa amigável entre duas ou mais pessoas. Essa aliança reforça a mente dos participantes e permite contatar o poder do pensamento com a inteligência infinita. Com esta afirmação, a lição deve assumir novo significado para você. Esta lição familiarizou-o com o principal motivo para se fazer uso do Master Mind, mostrando as alturas a que essa lei pode transportar todos que a compreendem e utilizam. Agora você deve estar entendendo porque poucos homens ascenderam a grandes alturas de poder e fortuna, enquanto outros ao redor permaneceram na pobreza e necessidade. Se não entender a causa disso agora, entenderá quando dominar as lições restantes. Não desanime caso não haja o completo entendimento desses princípios na primeira leitura desta lição. Esta é a única lição de todo o curso que não pode ser totalmente assimilada pelo novato em uma só leitura. Ela concederá seus ricos tesouros de conhecimento apenas mediante pensamento, reflexão e meditação. Por isso você é instruído a ler esta lição pelo menos quatro vezes, com intervalo de uma semana a cada leitura. Você também é instruído a ler mais uma vez a lição 1 para que possa entender mais precisa e definitivamente a lei do Master Mind e a relação entre ela e os temas tratados nesta lição sobre pensamento preciso. O Master Mind é o princípio que lhe permite tornar-se um pensador preciso. Não é uma afirmação simples e significativa. Fracasso Uma visita ao autor depois da lição. As grandes lições de sucesso que se pode aprender com os revezes. Uma providência onisciente organizou os assuntos da humanidade de forma que toda pessoa que chega à idade da razão deve atravessar a barreira do fracasso de um jeito ou outro. Você vê na figura acima a cruz mais pesada e mais cruel de todas. A pobreza Centenas de milhares de pessoas que vivem hoje neste mundo precisam lutar sobre o peso dessa cruz para desfrutar das três necessidades básicas da vida. Um lugar para dormir, algo para comer e roupas para vestir. Carregar a cruz da pobreza não é brincadeira, mas parece significativo que as pessoas mais importantes e mais bem sucedidas que já viveram acharam necessário carregar essa cruz antes de chegar lá. O fracasso geralmente é visto como uma maldição, mas pouca gente entende que fracasso é maldição somente quando aceito como tal. Poucos aprendem a verdade de que o fracasso raramente é permanente. Recapitule suas experiências de uns anos atrás e você verá que os fracassos geralmente revelaram-se bênçãos disfarçadas. O fracasso ensina lições que nunca se aprenderia sem ele. Além disso, ensinei uma linguagem universal. Entre as grandes lições ensinadas pelo fracasso está a humildade. Nenhum homem pode se tornar grande sem se sentir humilde e insignificante quando comparado ao mundo à sua volta. As estrelas acima dele e a harmonia com que a natureza trabalha. Para cada filho de um homem rico que se torna um trabalhador útil e construtivo em favor da humanidade, existem 99 outras pessoas prestando um serviço útil por intermédio da pobreza e da miséria. Isso parece mais do que mera coincidência. A maioria das pessoas que se julga fracassada não é. A maioria das condições que as pessoas enxergam como fracasso não passam de derrotas temporárias. Se você tem pena de se acha que é um fracassado, pense como seria se tivesse que trocar de lugar com outros que têm motivos reais para reclamar. Em Chicago vive uma linda jovem. Seus olhos são azul claros. A pele é extremamente alva. Tem uma voz encantadora e doce. É educada e culta. Três dias depois de se formar em uma das faculdades do leste, descobriu que tinha sangue negro nas veias. O homem de quem estava noiva recusou-se a casar com ela. Os negros não a querem. E os brancos não querem relacionar-se com ela. Pelo resto da vida ela terá a marca permanente do fracasso. Lembre-se, isso é fracasso permanente. Enquanto este artigo é escrito, chega a notícia de uma menininha que nasceu de uma moça solteira e foi levada a um orfanato para ser criada mecanicamente. Sem nunca conhecer a influência do amor de uma mãe. Por toda a vida, essa criança infeliz deverá suportar o impacto do erro de outra pessoa que jamais poderá ser corrigido. Que sorte você tem. Não importa quais os seus fracassos imaginários. Por não ser essa criança, se tem um corpo forte e uma mente sã, você tem muito para ser grato. Milhões de pessoas ao seu redor não têm essas bênçãos. A análise cautelosa de cem homens e mulheres que o mundo considera grandes mostra que foram obrigados a passar por derrotas e fracassos temporários que você provavelmente nunca conheceu nem conhecerá. O Woodrow Wilson foi para o túmulo cedo demais, vítima de calúnia e decepção cruéis, acreditando que, sem dúvida, era um fracasso. O tempo, o grande operador de milagres que corrige todos os erros e transforma o fracasso em sucesso, colocará o nome de Woodrow Wilson no alto da página dos realmente grandes. Poucos que hoje vivem têm visão para enxergar que o fracasso de Wilson se tornará por fim uma demanda tão poderosa para a paz universal que a guerra será uma impossibilidade. Lincoln morreu sem saber que seu fracasso deu base sólida para a maior nação da Terra. Cristóvão Colombo morreu prisioneiro acorrentado sem saber que seu fracasso significou a descoberta da grande nação que Lincoln e Wilson ajudaram a preservar com seus fracassos. Não use a palavra fracasso descuidadamente. Lembre-se, carregar uma cruz pesada temporariamente não é fracasso. Se você tem a semente real do sucesso dentro de si, um pouco de adversidade e derrota temporária só vão servir para alimentar essa semente e fazer com que cresça e amadureça. Quando a inteligência divina quer que alguém preste algum serviço necessário ao mundo, o afortunado é testado em alguma forma de fracasso. Se você está passando pelo que acredita a ser fracasso, tenha paciência. Você pode estar passando pela fase de teste. Nenhum executivo capaz selecionaria como assistentes aqueles de quem não testou a confiabilidade, lealdade, perseverança e outras qualidades essenciais. Responsabilidade e tudo que vem com ela no caminho da remuneração sempre gravitam para a pessoa que não aceita a derrota temporária como fracasso permanente. O teste do homem é a luta que ele trava. A fibra que mostra diariamente, a maneira como se mantém de pé e enfrenta os numerosos solavancos e golpes do destino. Uma covarde pode sorrir quando não há nada a temer, quando nada impede seu progresso. Mas é preciso ser homem para se levantar e aplaudir quando outros brilham. Não é a vitória afinal, mas a briga que faz um irmão. O homem que, encurralado na parede, ainda permanece ereto e recebe os golpes do destino de cabeça erguida, sangrando, machucado, pálido. É o homem que no fim vencerá, pois ele não tem medo de fracassar. São os solavancos que você leva, os abalos que sofrem e os choques que sua coragem enfrenta. As horas de tristeza e arrependimento em vão. O prêmio que escapa de suas mãos que testam seu vigor e provam seu valor. Não são os golpes com que você lida, mas os golpes que recebe neste mundo que mostram se você tem estofo de verdade. O fracasso muitas vezes coloca a pessoa em uma posição onde o esforço incomum deve ser iminente. Muitos homens espremeram a vitória da derrota, lutando com as costas contra a parede, onde não podiam recuar. César por muito tempo desejou conquistar a Inglaterra. Conduziu silenciosamente seus navios carregados de soldados para a ilha britânica. Descarregou as tropas e suprimentos. Em seguida, deu ordem para queimarem todos os navios, conclamando seus soldados. Ele disse, agora é vencer ou perecer. Não temos escolha. Eles venceram. Os homens geralmente vencem quando se decidem a fazê-lo. Reme as pontes atrás de você e observe quanto trabalha bem quando sabe que não pode recuar. Um condutor de bonde tirou uma licença no trabalho enquanto tentava uma posição em uma grande empresa mercantil. Se não conseguir garantir minha nova posição, comentou com um amigo, sempre posso voltar para o antigo emprego. No final do mês ele estava de volta, completamente curado de toda a ambição de fazer qualquer coisa a não ser trabalhar no bonde. Caso tivesse se demitido em vez de pedir uma licença, talvez pudesse ter se dado bem no novo trabalho. O movimento do Clube dos Três que está se espalhando por todo o país nasceu como resultado de uma decepção chocante experimentada por seu fundador. O choque foi suficiente para abrir sua mente para uma visão mais ampla e abrangente das necessidades da época. E essa descoberta levou à criação de uma das mais destacadas influências dessa geração. As leis do sucesso que embasam este curso são fruto de 20 anos de dificuldades, pobreza e fracasso raramente enfrentados por uma pessoa em toda a vida. Com certeza aqueles de vocês que seguiram essa série de lições desde o início devem ter lido entre as linhas e por trás delas uma história de luta que significou autodisciplina e autodescoberta que jamais seriam conhecidas sem essa dificuldade. Estude a estrada da vida na figura no início deste trecho e observe que todos que viajam por ela carregam uma cruz. Lembre-se, enquanto faz um inventário de seus fardos, que os presentes mais ricos da natureza vão para aqueles que encaram o fracasso sem vacilar ou se lamentar. Os caminhos da natureza não são fáceis de entender. Se fossem, ninguém poderia ser testado para grandes responsabilidades por meio do fracasso. Quando a natureza quer fazer um homem e sacudir um homem e acordar um homem. Quando a natureza quer fazer um homem para os feitos do futuro. Quando ela tenta com toda habilidade e anseia com toda alma criá-lo grande e inteiro. Com que destreza o prepara? Como incita e nunca o poupa? Como estimula e aflige? E na pobreza o gera? Com que frequência decepciona? Com que frequência seleciona? Com que sabedoria o ocultará? Sem ligar para o que aconteça com ele. Embora o gênio dele soluce com o desprezo e seu orgulho não possa esquecer. Ordena-lhe a lutar mais ainda. Deixe-o solitário para que apenas as mensagens elevadas de Deus o alcancem. Para que ela possa com certeza ensiná-lo o que a hierarquia planejou. Embora ele não possa entender. Dá-lhe paixão para dominar. Com que falta de remorso ela o incita? Com que formidável ardor o agita quando prefere pungentemente? Oh a crise! Oh grito que deve chamar o líder! Quando as pessoas precisam de salvação ele vem para liderar a nação. Então a natureza mostra seu plano quando o mundo encontra um homem. Não existe fracasso. O que parece fracasso geralmente não passa de derrota temporária. Tenha certeza de não aceitá-lo como permanente. Existe uma maneira garantida de evitar críticas. Não ser nada e não fazer nada. Arrume o emprego de varredor de rua e liquide a ambição. Esse remédio nunca falha. Remédio nunca falha.